Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog! Estamos de volta ao Algarve. Porquê que estamos de volta ao Algarve? Porque o vídeo do hiato foi lançado mais tarde do que o que dizia. Porque o Paiva tem vídeos adiantados. Aquele cabrão tem vídeos adiantados. Tivemos que adiar esse upload, mas hoje estamos de volta e estou a sentir falta aqui de alguém. Oh, Dasha! Dasha! Anda cá, corre! Corre! Dasha, anda cá. Vais passar para a piscina? Não vou nada. Achas que sim? Porquê que elas têm todas este medo de... Estão parvinhas? Olha, vais-me mostrar qual é a última fotografia que tens no teu camera roll. Depois eu meto ali para a camerazita. Afinal, menti! Dasha tinha que ir para a piscina e assim foi! By the way, para quem está curioso, a última fotografia que a Dasha tem é da Wells. E ela estava a olhar para alguns sérums. Portanto, o sérum concentrado hidratante... O relógio não é à prova d'água? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Anda cá, anda cá rápido! Anda cá rápido! Anda cá rápido! Espera aí. Ok, pessoal. Espera aí. Eu não sabia que o relógio não era à prova d'água. Pensava que era. Aquela merda que o pai me disse que os relógios eram à prova d'água ficou-me na cabeça. Caguei só. O relógio está a funcionar! Dasha, como é que foi a experiência de dar o primeiro mergulho na Herodaleg? Eu também quero. Estou com inveja agora. Será que vou vestido? Bora! Ok. Vamos com os calções do sai cavalinho. A mim me dá igual. A mim me dá igual. Por cima dos que andam, aos que voam. Por cima da magia, há quem tenha truques e quem tem talento não precisa de trabalho. Uh! Abelhas, abelhas, abelhas! Que caralho é da abelhas? Puta que pariu! Ok. Não se esqueçam que eu estou a dar 25€ todos os dias, todos os vlogs, a um comentário. Portanto, comentem sem mencionar a puta do dinheiro, ok? Tem boas abelhas aqui. Foda-se. Boas dogs, vou-vos contar uma história. Eu joguei futebol durante muitos anos. Comecei com 6 nas colinhas do Benfica, ali no estádio universitário. E eu fui traumatizado por vespas, mais em específico. Portanto, tu tens o campo de futebol. E depois, nos cantos, tu tens os regadores, que são em ferro. E eu, uma vez, fui bater um canto. E eu era wet put, né? Tipo, 6 anos. Eu nem sabia o que eram abelhas. Estás a ver? Eu fui a correr para lá. Estava lá um enxame de vespas. Fui para lá bater o canto. Mano, fui picado 6 ou 7 vezes. Fiquei traumatizado com estes bichos. Portanto, desde então, quando vejo uma abelha, eu tripo-me para caralho. E já fui picado mais vezes depois. Mas é isso para explicar o meu trauma de abelhas. Conteúdo de qualidade com Francisco Ruivo, a.k.a. Windero. Que merda não está focando? Foca, caraças. O iPhone tem que nos patrocinar. Porque nós somos os únicos youtubers, neste momento, a fazer conteúdo de vlogs diários com iPhone. Põe desculpa. Põe desculpa por desacredir deste. Eu nunca me renderei. Põe desculpa. Põe desculpa. Desculpa. O pessoal está quase todo na praia. Hoje, eu cheguei mais tarde. Mas, não estamos sozinhos. O Rafa está na casa. Vamos ver o que é que o Rafa está a fazer. Encontrámos o Rafa. E eu tenho uma questão para fazer ao Rafa, porque eu sou extremamente curioso no que toca as sistemas de negócios. Qual é que é o teu role na Rotation? Tipo, o que é que eu faço? Por exemplo, agora estou-te a ver e a mexer com números, etc. O que é que fazes? Neste momento, eu estou, na verdade, tratado da minha empresa pessoal. Mas, na Rotation, nós dividimos tarefas. E o que eu faço agora, maioritariamente, é tratar da coleção de roupa que nós vamos lançando. Tenho que preparar o photoshoot, o vídeo, a estratégia que nós queremos fazer para quando lançamos a roupa. Marketing Prep, não é? E, tipo, a nível de design das peças, tu chegas a ter influência nisso? Tenho sempre, na verdade. Normalmente, gosto de perguntar à malta que está comigo. Falta da Loja, o Diogo, o Manel, amigos mesmo mais próximos. Sentamos, vemos o que é que nós gostamos, tentamos fazer ali umas cenas e depois passa aquilo para o nosso designer, para ele meter aquilo como deve ser, para entregar para a fábrica, para ter as cenas todas. Ou seja, tem um brainstorm com tudo e depois chega o produto final, mandam para o designer e ele finaliza. Bem, é isso. O Rafa, não sei se vai ter tempo de ir à praia connosco ou não, mas espero que consiga. Não vais mesmo? Não, eu não estou. Foda-se. Não quer fazer vlog? Quem foi? É, molhei isto tudo já, foda-se. Eia, com caralho. Não, a Carlota é que vai sofrer com isto, porque ela queria sentar aqui de certeza. Espera aí, deixe-me por aqui a toalha. Vamos secar e, já a seguir, vamos arrancar para a praia. O spot chama-se como? Como é que era o spot? O L. Bem, contextualizando aqui as pessoas. Olha, chegámos aqui ao spot. Isto fica em Vale do Lobo e é boeda bonito. Não sei se dá para ver, mas tipo, a vista é mesmo incrível. Olha aí. Muito fixe. Gosto de boé deste ambiente. E as casas aqui à volta são incríveis. Nunca tinha estado aqui em Vale do Lobo, por acaso. Mas é isso. Bem, o pessoal já está lá em cima. Eu estou com um bocado de fome, portanto, quero fazer um reviewzinho do menu aqui do Wells para trazer um bocado de conteúdo de comida aqui para o canal. Vamos fazer uma review mesmo ao abrigo-rafeiro e é isso mesmo. Bem, primeiro temos que avistar onde é que estão os cães. Mas o ambiente aqui na piscina está do caralho. Então vamos a isso. Vamos pedir carne e vamos pedir um cocktail. Assim um que dê para avaliar bem. Por exemplo, eu gosto de Aperol. Agora gosto do Whisky Sour, desde aquele vlog do Paiva a sair à noite. Portanto, vamos pedir um menu e vamos começar a pedir. Ok, para começar, o menu chega-vos assim. Ok, chegámos aqui à divisão da comida. Vamos lá ver o que é que eles saem daqui de carne. Pessoal, vou escolher um clássico. Vamos escolher aqui o Well Burger. É o hambúrguer deles e tem queijo cheddar, tem ovo frito, tem bacon, alface, tomate e cebola roxa. Eu amo cebola roxa e amo cheddar. Portanto, vamos pedir este hambúrguer. Eu sou grande apreciador de hambúrgueres. Nunca comi um hambúrguer tão bom sem ser aquele que eu faço em casa. Nunca comi o melhor. E estou, pá, modestas à parte. Acho que faço mesmo o melhor hambúrguer possível. Vamos testar o deles. E para beber, vamos pedir um Sex on the Beach. Para quem não sabe, também é uma das minhas bebidas preferidas. Sex on the Beach. Vamos pedir e vamos lá ver se eles não nos desiludem. Vamos a isto. Ok, Dasha. Diz-me aquilo que tu vais querer pedir. Epá, eu não estou com muita fome. Eu se calhar só vou beber um coquetel. Eu já vi que eles têm aqui algumas entradas de sushi. E eu sei que tu gostas de sushi. Porquê que não pedes qualquer coisa de sushi? Ok. Olha, tens de tataki e de atum. Gostas de atum no sushi? Vem boas, não? Não, são entradas. Vem pouco. E o tataki é basicamente bife de atum flamejado. Tem Filadélfia. Eu amo Filadélfia. Estamos aqui no restaurante e eu digo escolhe uma cena de atum. Ela vê Filadélfia. Ya, Filadélfia. Gosto de boé. Ya, a que é que sabe? A Filadélfia. Não, está a dizer, rolo crocante com salmão, creme de cheese, tariake. Deve ser bom. É pá, assim, mas não é assim muito especial, mas já, se gostas disso pego. Ok, estou para beber para ti. Vou pedir, olha, uma pina colada. Está bem. Aproveito para dizer que este vídeo é patrocinado pelas apostas complicadas. Se vocês gostam de apostar, tem os melhores indicativos, as melhores notícias, as melhores tips neste grupo 100% gratuito. Vou voltar a repetir, 100% gratuito. Portanto, tem aqui o link no comentário afixado. Aproveitem. Volta para o vídeo. Ok, uma vez que os coqueteles chegaram primeiro, vamos fazer a prova do Sex on the Beach. Tem aqui, licor de pêssego, sumo de laranja, vodka e tem granadine, que é basicamente um licor não alcoólico, com frutos vermelhos, sumo de romã, etc. Vamos provar. Olha, a primeira opinião, o licor de pêssego é mesmo muito bom. Sente-se o pêssego, parece que esmagaram pêssego e puseram cá dentro. O sabor está mesmo original. Não se sente quase o álcool. E no final, parece que dei um golo num com um pau. Pêssego e laranja. Sem dúvida alguma que eles puseram muito pouco álcool nas bebidas. Posso provar este? Prova lá o Sex on the Beach. Este tem mais álcool. Agora, quanto à pina colada. A pina colada tem bacardi, coco e tem ananás. É simples. Nós pedimos a Frozen, que é aquela que vem com gelo granizado. Vamos provar. Está um bocado doce a mais para mim, mas o álcool aqui sente-se zero. Parece que nem puseram aqui bacardi quase nenhum. E o ananás está pouco presente. Mas, para resumir, Sex on the Beach. Vou-lhe dar um 8 em 10. Pina colada, vou-lhe dar um 5 em 10. Agora, que venha à comida. Ora, aqui está ele. O Rafael acabou de chegar. Vamos então provar isto. Acho que eles têm aqui um molho de salsa. Não sei bem se é de salsa ou não. Mas vamos provar. Para se provar um hambúrguer tem que ser à Labrego. Vamos embora. Este hambúrguer automaticamente vai para um rating extremamente baixo. Porque eu pedi médio e ele está totalmente passado. Ainda dá para sentir a qualidade da carne se quer. Mas a batata, ao contrário do hambúrguer, tem uma qualidade muito boa. É leve, crocante e saborosa. Vê-se que é caseira. E o molho é assim de salsa. E é muito bom mesmo. A batata está ótima. E agora avançando. Temos aqui umas asinhas de frango. Que eu também pedi para acompanhar com o molho teriyaki, acho eu. Afinal não. Isto é um molho picante. Vamos ver a que é que sabe esta iguaria angolana. O molho parece esperma. Crocante. Tostadinha nas pontas. Suculenta. E o molho tem um toque de barbecue. Que eu não gosto muito de barbecue sinceramente. Prefiro um molho simples picante. Ou um tabasco. Mas eu acho que prefiro comer estas asinhas sem o molho. Mas as asinhas estão muito boas. Overall. Experiência gastronómica. No Well Beach Club. Cinco em dez. Cinco. Oito. Foda-se. Oito. Porquê oito? O ambiente é bom. As ruídas estão boas. Sujo é bom. Batata é boa. Hambúrguer não por meio. O ambiente é bom. Ok. Por isso é que estes sítios são tão populares. Porque eles apoiam-se na cena. Terem piscina. Estarem num sítio incrível. E terem grande espaço. E etc. Porque a verdade é. Quando um cliente pede um hambúrguer médio. Um sítio de qualidade não vai falhar. Vai te dar um hambúrguer médio. Feitaram esta merda até ao osso. E estão-se a cagar. Ou seja. Eu estou-me a cagar para a piscina. E para o resto. Eu estou aqui focado na comida. Para mim isto é um 5 em 10. Se quiserem mais reviews. Deixem aí nos comentários. A Dasha estava a tentar defender o sítio ainda. E estava a dizer. Ah. O ambiente é bom. A música. Foi rápido. Primeira coisa. Rápido. Olha a tua volta. Temos três lagostas inglesas ali ao fundo. A pescarem moscas com os olhos. Primeiro. Pois. Temos ali um rapper. Nem sabemos o nome. Ali ao fundo. O chapéu de pescador. Ninguém está aqui. Claro que vai ser rápido. A música é sempre a mesma coisa. Vais ao cine. Vens aqui. Whatever. Vocês sabem. Aqueles sítios todos da modinha. A música é sempre a mesma coisa. Também. O importante. O core business. Está na comida. Na atenção ao detalhe. No pedido do cliente. Ponto. E isto. É um 5 em 10. Pronto. Eu sou um gajo que gosta de apreciar uma boa carne. Bem feita. Que é meu. Eu vou ser sempre duramente honesto em todos os sítios onde eu for. E sempre que me pagaram para fazer este tipo de reviews em restaurantes e em merdas. Sempre fui brutalmente honesto. Bem. Vamos então terminar de comer aquilo que temos aqui. O André está ali nas patinhas. Olha. Queres este hambúrguer mano? Queres provar a sola de sapato que aqui está? Tu que trabalhaste em solas na fábrica. Este homem trabalhou numa fábrica de sapatos. Com em solas especificamente. A fábrica de sapatos em solas é diferente. Pronto. O sabor está lá mas já está muito passado. Para finalizar a conta meus dogs. 119. 30€ aquele hambúrguer. Portanto acho que isto acabou de ser. Com 4 em 10. Não compensa. Bem depois daquele roubo fora da amadora. Vamos agora tentar aproveitar um bocadinho aqui a piscina. Aproveitar aqui estas preguiçadeiras. Vou dar um mergulhinho na água. E a seguir vamos jantar com o Marvel. Vou ter com aquele puto com o meu filho. Toda a gente sabe que ele é meu filho. Portanto vou ver como é que o puto está. E é isso. Fiquem com o b-roll. Boa vibe. E beijinhos. Ok. Bem tomado rapazes. E agora vamos arrancar. Para irmos jantar com o Marvel. Vamos pegar no Ferrari. Vamos pegar no Tesla. Vamos arrancar para o Alchama. Que é um dos meus restaurantes preferidos aqui no Algarve. Hoje não vai passar. Vou querer mesmo comer aquele bacalhau na brasa. Está mesmo a apetecer. E é isso. Bem Mojo Dog. Já chegámos aqui ao Alchama. Ao dito restaurante favorito aqui do Algarve. Já estamos aqui com o Marbellius em carne e osso após 10 anos. Como é que te sentes? Após algum tempo aqui estamos aqui de volta ao canal. E é isso. Estamos aí. Vamos fazer aqui umas coisas acontecerem. Vocês estão aí para ver. Bora lá. E estávamos a falar sobre a Tailândia. E acho que o Marbellius tem uma opinião bastante afincada acerca das mulheres em específico da Tailândia. Imagina. Vi ali uns clipes etc. E em relação às mulheres zero knowledge. Zero knowledge. Não sei se tu tens algum projeto que estejas a trabalhar agora que queres falar ou assim. Pá. Atualmente também quer começar a fazer aí uns vlogs. Temos aí umas cenas tipo por trás. Umas ideias. E aí. Vamos fazer acontecer. Vlogs. Mano. Eu já disse a este gajo mil e uma vezes. Para fazermos uma viagem. Ou fazermos uma casa. Ou caralho. Uma merda qualquer. Para fazermos vlogs. Diariamente. Este gajo. É tipo uma minhoca escorregadia. Tipo. Um gajo tenta que o gajo faça cenas. E o gajo é sempre tipo. Ah. Depois. Ah. E tipo. E baza. E tipo. Não faz acontecer mano. Faz acontecer. É verdade. Agora vamos fazer. Portanto. Digam aí nos comentários o que vocês querem. E a gente vai fazer. Deixem aí nos comentários. Um projeto para eu e o Marbell e os fazermos. Que não envolva atividades homossexuais. Por favor. Acabamos de pedir aqui as entradas. Alchama nunca falha. Queijo coalho. Muito fodido. E as chalsichas também. E o Marbell vai tipo. Perceber isso. Vamos dar taste. Deixe-vos com uma avaliação de 0 a 10. Olha. Ainda bem que vais fazer isso. Porque eu hoje. Mas uma review mesmo. Detalhada. Fodida. É sério? O pessoal estava a dizer. Mano. Faz mais conteúdo de comida. E o caralho. E eu. Está-se bem. Mano. Fui ver os ingredientes. De tudo. Provei aquilo. E dei mesmo um review. Mesmo ali detalhado. Fodido. E dei um rating. Ok. 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 Demora. Marbellius. 19 anos de idade. Meus amigos. Vai tirar o exame. Exame de condução. Exame de condução. O que? Já é conduction? Código. Passaste a primeira? A primeira? A segunda. Eia bro. Há segunda mano. Peda a gente me dizia. Também estou a tirar agora. Mano. A taxa está para tirar a carta. Tipo há quanto tempo? Há pouco. Tipo desde janeiro. Há um ano. Há um ano. E tipo estágio. Há sempre desculpas meus dogs. Há sempre desculpas. Porque a verdade é. Geralmente quem demora muito. É porque lhe pagaram a carta. Bem. Sem querer mandar shots aqui a ninguém. Nem tipo. Ofender a ninguém. Sempre me disseram que quem chumba no código. É burro caralho. Mano. Também partilhei essa opinião. Também partilhei essa opinião. É né. Tu não estudaste bro. Não estudaste. Não estudaste. Não estudaste. Tipo. Estudei 4 dias antes. Geralmente. O pessoal que não é burro e chumba. É porque tipo. Basicamente subestimou o exame. Subestimou. Pensou. Aquilo é fácil. Lá está vermelho. Paras. Está a ver danas. E é fácil. E o caralho. Mas não. Tem que estudar. Porque as perguntas têm ratoeira. Ué ratoeiras. É verdade. Vou ser sincero. Depois no segundo também não estudei. Mas passei. Passei com quantas? Passei com duas. Está aqui o Insta da Dasha. Spamem a Dasha a dizer. Vai tirar a carta. Vai tirar a carta. Envie-me mesmo esta mensagem. Vai tirar a carta. Eu quero tirar a carta se temos motorista privado. Essa foi boa. Daqui aproximadamente uma semana. Vai sair um vlog a dizer. Ensinei-me uma árvore a conduzir. E sou eu a conduzir o Ferrari. Olha. Ok. Isso é ideia bro. Isso é uma ideia extremamente não lucrativa. Com risco grande. Acabou de chegar o jantar. A carne. Para assim dizer. Já tenho aqui o meu bacalhau também. Este aqui é o águio premium. É a carne mais cara que eles têm aqui no restaurante. E é sem dúvida inigualável. Isto desfaz-se na boca mesmo. Prova tipo tu. Vais ter a opinião menos biased. Vamos aqui cortar isto. Pá hoje pede isto a ti mesmo. Esquece. É foda né? Ué. Isto desfaz-se na boca. Desfaz-se mesmo. Muito bom. É crazy. Pessoal vocês têm mesmo que vir aqui experimentar. Pá não é barato. Ok. Não é para todas as carteiras. São 145 euros. Bem chegamos ao fim deste jantar. E ao fim deste vlog. Espero que tenham gostado do vlog. Deixem like. Comentem. Subscrevam. Ativem as notificações. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.